Reunião de Marias Fedidas Maria Fedida Preta, Maria Fedida Pintadinha Várias Marias Fedidas Reunidas Parece que tem uma marronzinha também Não chega a ser marrom não Eu ainda não tinha visto desta pintadinha não, é bonitinha Olha o desenho dela Aqui costuma também ter Maria Fedida Dourada, Marrom Tem várias cores Essa aqui, olha É marronzinha Acho que vou ter que acabar com esta reunião Dê, tir8, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 10 para o banheiro Aqui, olha os os pagos Aqui, olha o que é que está no mundo Isso é lima Aqui, olha os pagos E aqui, olha os agregos Aqui, olha o que é o que é o que é, que a gente quer Isso é um o que é, o que é essa Uma coisa que tem aqui Ela se transforma com essa lista